Bom dia, minha gente! Beleza, meninada? Então tá bom. Hoje nós vamos brincar de esconde-esconde? Quem que vai contar primeiro é a Jajá? Então conta aí, Jajá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos procurar esses meninos, Jajá? Então vamos lá procurar. Cadê esses meninos custosos? Cadê esses meninos custosos? Achou, Jajá! Achou, Jajá! Isso! Aí, vamos? Aí, entrega aqui para o papai. Qual é a da mim? Aí! Entrega aqui, vamos ver. Olha aqui. O papai escondeu na casa do Pedro Vinícius em Aracaju. Então vamos colocar aqui. E a mimim se escondeu na casa do Kelvin. Lá em Pelotas, mimim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos lá procurar eles, mimim. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos ver se você vai achar eles. Achou? Achou a Jajá! Deixa eu ver onde a Jajá estava escondida. Na casa da Emily, em Pelotas. E o papai, deixa eu ver aqui, mimim. Deixa eu ver o papai. O papai estava escondida onde? Deixa eu ver. Na casa do Igor, em Palmeirinha, na Bahia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos procurar eles, Jajá? Então vamos. Cadê esses meninos custosos? Ó, casa da Emily, do Igor, do Pedro Vinícius, do Kelvin. Onde será que tem esses meninos, Jajá? Uai, tá aqui? Não tá. Ah, tá daí. Achou! Deixa eu ver aqui, quem que vocês acharam? O Popó estava na casa da Nathalie, em Campo Novo, do Pareciso. E aí, Yasmin, estava onde, Yasmin? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, mimim. Vem cá, mimim, custosa. Vem cá. Pega a mimim, Jajá. Pega a Popó. Pega lá, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Pega ela, vamos ver, vamos ver. Vem cá, mimim. Vamos ver aqui. A mimim estava na casa da Sofia, em São Pedro da Aldeia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, setenta, noventa, cem, mil, dois mil. Cadê? Vamos lá procurar eles, mimim. Cadê? 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 Achou, já? Achou? Cadê? Ó. Aê! Deixa eu ver. Onde que a Jajá estava escondida? Ó, achou o Popó também. Deixa eu ver, Popó. A Jajá estava escondida na casa do Felipe, em Ananindela, no Pará. Popó, vamos ver onde você estava escondido. Vamos ver aqui. Opa! Na casa do João Ilso, em Patos de Minas. Ó, Minas Gerais. O AISO! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos ver se é bom para procurar, Popó. Ó, ó, ó. Vamos ver se ele vai achar alguém. Pois, achou! E deixa eu ver. Deixa eu ver onde que ele estava escondido. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Jajá. Mimim. Pega elas, Popó. Pega elas. Pega elas. Para nós ver onde que ela estava escondida. Pega, 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 pega. Jajá. Mimim. Vem cá. Ah, meninada. Ó o suspense. Popó. Agora as duas quietaram. Vamos ver onde que elas estavam escondidas. Jajá. Deixa eu ver. Rafaela da Silva. Garcia Norte no Paraná. Mimim. Deixa eu ver. Ana. Laura. É Itapetininga. E aí, minha gente. E aí, minha gente. Vitória Recife, Pernambuco. Hugo Gabriel. Enzo. Estes de Guaíba. Sofia de Guarulhos. Vitor. João Gabriel de Tupã, São Paulo. Caon Henrique. Carmo do Rio Verde. Mateus. São José do Rio Pardo. Débora Fernando. Pedro Vinícius. Vivian. Alice. Lucas. Zilara de Areia de Areia. Paraíba. Sara. Mateus. Inácio. Isabela. Samuel de Dayatuba. Tel. E Arthur. Meninada. O que que eles merecem? Muitos. Beijos. É ou não é? E o coraçãozinho deles? Candê. Faz o coraçãozinho pra eles. O coração. E eles são todos fofos? É? Vocês passaram até batom pra mandar um beijão pra eles. Cadê? Deixa eu ver. Ai. Cadê o beijo? Minha gente. Nós vamos ficando aqui. E aquele abraço especial. Fui minha gente.